Fala pessoal, tudo bem com vocês? Vamos a mais um vídeo aqui do canal, hoje um TBT de um método que eu estudei há muito tempo atrás, do batera Carmina Psi, chamado The Ultimate Reality Rock. E eu escolhi cinco levadas, as quais eu mais estudei naquela época. Vamos ao vídeo de hoje. 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 Vamos ao vídeo. Vamos ao vídeo de hoje. Que aqui lembra do mundo do Stick Control. Que passava na TV Cultura. Que em um dos quadros do programa era o desafio do Bikman. Pensando nesse quadro. Eu trouxe o desafio do Stick Control. Em que eu vou estudar esse método. junto com você. Nós vamos fazer. Eu vou fazer a sequência. E aí E aí E aí